O menino vaza, aí ele vai tentar que esse menino tome o dinheiro lá. Enquanto o menino está lá tocando o dinheiro, o pai está fazendo o que? Esperando. O pai fica esperando até esse menino um dia voltar. Sem saber se ele ia. O pai certo diz que ele ia voltar. Aí o menino volta, ufa, rápido, gente. Depois de acabar o dinheiro, depois de passar fome, que estava sem dinheiro, que estava indo ainda longe. Até conseguir chegar em casa, ele passou a fome para trabalhar com os povos, não comia fome dos povos, nem se deixava em comer. Ele não foi voltar para casa, porque até os funcionários do meu pai viriam melhor do que ele. Eu voltava, pedia desculpa, pedia pra ser esse pelo menos um funcionário. Já que eu não tenho mais direito na herança. Justo, né gente? Justiça. Aí esse menino resolveu voltar, vai ao domitor de ensaiando. Ele dizia assim, para, porque tem que ser um tiro, eu sou digno, você já bateu, filho. Mas o meu sério... Não, pai, eu... E vai, o domitor de ensaiando, ela para. Lindo, lindo. Fala, aí para, enfrente a árvore, remete com a árvore, até chegar em casa. Em contrapartida, esse pai está lá, plantado, na porta da casa, nasceu em casa, esperando o filho chegar. Não era o que ele esperava, se o filho ia voltar. Ele esperava, ou o filho voltava. Quem está te dando relação, qual a diferença do que ele esperava, se ele voltaria, ou o que esperava que ele voltaria. A diferença é a certeza, né? Tipo isso. Mas a diferença é a certeza de que ele voltaria. Não era assim. Ele voltaria. E aí o filho chega, o pai quando vê, corre. Corre para abraçar o filho, aí o filho começa a ensaiar. Igual aqueles no terminal, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, estou aqui vendendo bala de jíri, curar, descansa, cegueira, surdez. E se você fizer uma pergunta, quanto custa? Um real, né? Tem que faltar para o mês. Eu podia estar matando, porque é decorado. Quando o menino começou, o pai não ouviu nada. E ignorou a palma, abraçou, chama o povo, dá uma bomba nova para ele, traz o anel dele de novo, bota a sandália nos pés. Tá vendo? E manda matar o morrinho do corpo, que ele está aqui e esteja lá. Aqui, Jesus tentou dar para o povo, uma lição de tudo o que é que Deus faz. Muito mais valioso do que a ovelha, do que o dinheiro, é o filho. E o que é que alimenta naquele pai a certeza de que o filho voltaria? O pai conhecia o filho que foi bom. Eu sei o filho que eu tenho. Deus vai melhorar com você. Ele não olha desesperado. Qual o tio não? Ele diz, eu estou esperado, eu estou esperado. Eu estou aqui esperando quando você voltar. Porque Deus, ele só tem uma única certeza. Você saiu das encrenhas de Deus. Você foi gerado, a alma foi gerada no coração de Deus. E disso ninguém pode começar. Que quando você voltar, não precisa de discurso ensaiado. Ele não quer saber o que é que você vai dizer. Ele não quer saber o que é que você tem para dizer o que é que você fez até agora. O povo que você está aqui. E é só isso que ele espera. E não se preocupe porque ele não está nem bem para o tempo que ele tem esperado. Porque ele perde esperança. Se dizem que você não vale a pena. Se dizem que você é o caso perigo. Se dizem que você não tem jeito. Que você é uma furoragem. Que você não serve para nada. É um estorbo na vida de alguém. Meu Deus, ele está esperando esse estorbo na vida de alguém. Esse... Florianzinho. Volta. Porque se você... Acha que não tem valor. Ele gasta tempo por você. Para mostrar que você tem valor. Então, para encerrar o dia de hoje. Leve um convite. Do seu coração. O Pai está te esperando. E ele não está esperando para ver se você vai voltar. Ele está esperando você voltar. Do jeito que você é. Ele tem plena consciência. De quem você é hoje. De como você está hoje. E ele não vai esperar você se voltar para voltar. Você criar a maturidade para voltar. Você crescer e ficar rico para voltar. Hoje. Do jeito que você está. Ele não espera por cima. E volta. E volta. E volta. Para encerrar essa noite de hoje. Ele vai cantar essa música. A gente pode ficar de pé um pouquinho. Te mostrar meu coração. Te mostrar meu coração. Tudo que tenho e sou. E por mais que me falem não vou desistir. Eu sei que nada é só. Por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim. É muito mais que o meu. É muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Eu sei. Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim. Eu sei. E o amor que o Senhor tem por mim. É muito mais que o Senhor tem por mim. E não me perguntou nem por onde eu andei. Dos bens que eu gastei. Mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos. Eu te convido a sentir bem a mão desse mundo que está do meu lado. A sentir o calor dessa banda ou a sentir o calor desse toque. E não me perguntou nem por onde eu andei. Dos bens que eu gastei. Mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos. Somente me amou. E agora eu faço um convite. Só um pouquinho a mão do teu irmão. E se abraça. Abraça o teu corpo. E cantei isso pra você. E não me perguntou nem por onde eu andei. E não me perguntou nem por onde eu andei. Dos bens que eu gastei. Mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos. Somente me amou. Você abraça o forte. E ao me beijar. E ao me beijar. Me acolheu num abraço de paz.